Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal para quem não conhece ou já conhece o meu digníssimo o meu esposo, nós estamos aqui porque nós vamos fazer um vlog estamos aqui no aeroporto internacional de Manaus qual é o nome desse aeroporto? o aeroporto internacional é Eduardo Gomes exatamente, Eduardo Gomes e a gente está com destino a Fortaleza que nós vamos tirar nossas férias e eu vou levar vocês juntamente conosco para nos acompanhar, não é isso amor? sim, sim, sim então é isso meus amores, a gente está saindo aqui quando a gente estiver lá dentro do avião, eu fio um pouquinho para vocês e quando a gente estiver chegando lá em Fortaleza eu vou mostrar tudo para vocês, então vem comigo Coisas da Isa, compartilhando momentos já estamos aqui já estamos aqui oi gente, a gente acabou de chegar aqui em Fortaleza Marisa aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o tempo hoje aqui em Fortaleza oi amor oi, já estamos em Fortaleza, olha só chuva muita chuva pegamos uma época de bastante chuva aqui em Fortaleza mas é isso, nossa viagem foi tranquila, graças a Deus um pouco de turbulência, mas chegamos bem e vivos graças a Deus então, vamos lá, estamos agora aguardando nosso carro chegar na realidade, vamos, porque a gente alugou um carro aqui em Fortaleza e aí a van está vindo a noite pegar para a gente ir lá para a empresa para poder finalizar todos os tramos então gente, nós acabamos de sair da locadora agora nós pegamos nosso carro, nós pegamos um arco que estava disponível no momento e agora nós vamos atrás de uma panificadora é, vamos atrás de uma panificadora, que é para a gente tomar café o café da manhã o preço da gasolina aqui em Fortaleza, R$ 6,49 mesmo preço do lado de Marlos já pegamos um trânsito aqui nós já viemos em Fortaleza é, mas sempre foi transitada aqui, lembra? sim a outra mão ali super transitada ai, que sono então vamos lá amores, neste momento a gente está aqui no Açaí supermercado Açaí aqui em Fortaleza é aí a gente vai comprar algumas coisinhas agora que é para a gente levar para o... mas aí a gente vai comprar algumas coisas agora para a gente levar para a pousada porque lá tem cozinha depois quando eu chegar lá vou fazer um tour para vocês conhecerem um pouquinho e é isso, eu vou estar mostrando o que a gente vai pegar aqui e vamos lá esse arroz pop aqui parvorizado, R$ 13,99 vamos levar um quilo então coloca ai meu bem a gente achou o preço bom quinta do morgado R$ 13,90 de um litro e meio agora a gente vai comprar uma água mineral para levarmos uma garrafa de água mineral vamos ver aqui olha a moça aqui de 5 litros está R$ 5,59 não tem nada tá bom o preço? não desça acaba tirando para a nossa família gelando para gelar o que tu acha? pode ser sai quanto um desse ai mas eu também acho muito você acha muito? ou não está bom então nós vamos levar um pacote desse aqui que vem 6 garrafas com água de um litro e meio está saindo cada um a R$ 1,59 essa é uma loja fria a gente vai levar também um pacote de copos vamos levar um litro aqui que contém 100 copos 100 copos aqui 100 copos está saindo a R$ 3,99 R$ 1,99 uma caixinha de fósforo da extra longos está saindo a R$ 2,69 vamos levar uma caixinha desta o sabão do pó invicto está saindo a R$ 1,19 sendo que lá em Manaus ele é R$ 2,99 e o homo que lá é mais caro aqui está mais barato aqui é R$ 4,49 chocada passada vamos também levar um sabão de coco deste aqui que está R$ 2,50 sabão de coco é guiado vamos também levar um... olha aí o Belux está R$ 1,19 vamos levar um detergente pode ser? pode ser isso aí, vamos lá pegamos também essa pasta aqui que está saindo a R$ 1,79 e essas duas escovas estão saindo a R$ 6,50 3 sardinhas de R$ 4,49 4 macarrões instantâneos de R$ 1,89 esse saurístico aqui de R$ 3,75 R$ 2,90 cartela com 30 ovos vamos levar um está ótimo muito grande está saindo R$ 10,95 R$ 10,50 R$ 11,50 então vamos ver esses filazinhos de frango R$ 16,90 acho que está a média lá de Manaus o Sassami aqui está R$ 16,90 R$ 16,90 esse aqui o Sassami da Sadia esse é o Sassami 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 é você faz assim? ó, de fruta a gente pegou aqui duas uvas vitórias sendo R$ 7,99 aí banana nanica aqui deu quase 2kg deu 4,5kg cebola R$ 4,04 aí limão R$ 1,70 batata R$ 6,93 aí eu achei barato esse melão aqui que é o melão pele de sapo que eu acho muito bom porque ele é bem docinho os dois saiu R$ 8,23 e mais as duas mangas aqui da Tome saiu a R$ 1,76 o Sassami o Sassami o Sassami o Sassami o Sassami olha que tá esse radar lá na frente da última vez a gente foi pra aquela outra praia lá tipo, linha de carro a gente veio por aqui ó só 1 1 2 0 1 4 a gente Vibe a gente estimular logo 2 0 Word Então meus amores, aqui é uma visão geral que nós compramos Macarrão, arroz, café, nescau, farofa, sal, torrada Azeite, molho de tomate, sardinha, sal, nescau Tá, uma visão aqui pra vocês Aí aqui de frutas, compramos uva, banana, limão, cebola Batata, melão, tá, uma visão geral aqui também pra vocês Vê o que nós compramos Também dois iogurte na Nestlé Compramos salsicha de frango Compramos duas, na realidade, essa aqui também, salsicha de frango da Perdigão Compramos aqui também um coador pra fazer o cafezinho Frango, pelezinho de frango Mais franguinhos aqui, sassame Tá Compramos também Queijo, mozzarela Pagamos R$ 8,82 nesse queijo Compramos também Cochão mole Pagamos aqui nesse quilo R$ 34,82 Mas não, R$ 39,42 Aí compramos também uma linguiçinha de frango com alho e cebola Uma caixinha de leite Não pode faltar o leite Aí compramos também aqui, né Uma Sabon em pó Uma barra de sabon de coco Fósforo Escova Creme dental Sabonete Creme de hidratação pros cabelos Um detergente Uma água sanitária Copos descartáveis Papel jeans Amores, todos aqueles itens que eu mostrei pra vocês Aqui nós gastamos um total de R$ 360,96 Teve um descontinho aqui Então é isso, meus amores Por aqui, finalizando o meu vídeo, tá Espero que vocês tenham gostado bastante Não esqueça de Se inscrever no meu canal Se você gosta desse tipo de vídeo Ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum conteúdo meu E deixar aquele like me ajuda bastante, tá Então até a próxima Tchau Tchau